Então vamos começar em 3, 2, 1... A minha garganta tá ruim, como é? Que que eu faço? Calma aí Na hora que eu vou pedir que você se apresentasse é pra falar o que você quiser Qualquer coisa Oi, sou Bianca, você tá sendo espancada Tá sendo espancada Vou te passar pro Pikachu também O que que você quer falar? O jane Tá morrendo, tá morrendo Oi, eu sou Bia, vocês vindo a mais um de meio dessas pessoas Eu tô aqui de volta com mais um vídeo e galera Dessa vez trazendo pro canal A minha namorada, seu presente Ai, tudo bom Então, tô trazendo aqui a Bia, minha namorada Apresentando pra vocês E é a primeira vez dela jogando aqui Um addon, tecnicamente ela só jogou addon de Lucky Block Mas addon de anime aqui Eu resolvi tá trazendo ela aqui Pra vocês verem como vai ser a primeira experiência dela E a gente tá aqui com o addon de One Piece Que eu olho em favor dela, então faz sentido One Piece Então bora lá começar, já tem que passar pro sobrevivência Que a gente tava tomando um pau dos piratas aqui Vamos passar aqui Pronto Pronto, geral de sobrevivência, geral de sobrevivência Então o que você vai querer ser, meu amor? Pirata, óbvio Pirata? Eu não sei qual que é pirata, eu vou escolher esse primeiro aqui E se aparecer iniciante ou alguma coisa assim Eu sou pirata, essa escolhe também Tá bom Eu sou pirata, é o primeiro Primeiro? É Como é que eu seleciono? É só segurar na tela Ai meu Deus Eu sou pirata Bate Boa boa Essa espadinha aqui serve pra gente tá recrutando os piratas, beleza? Então vambora Eu ganhei um pão Ganhei um pão? Bom, bom, bom Eu já tô com fome Pão é bom Eu tô com fome Olha só, já vou recrutar né Por que ele não bateu? Alguém te bateu? Ele bateu Ele bateu Luffy 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 Ele vai bater no seu Não Por que? Eu sei o Luffy Se você matar o Luffy, você pega a Gomu Gomu Ai deixa eles tretar, deixa eles tretar Que a gente pega uma Gomu Gomu Zoro Meu Deus Deixa eles tretar que a gente pega a Akuma no Mi deles Akuma no Mi é o cara do Luffy E se ele morrer? Coisa que eu acho difícil O bichinho já usou um Sneakman Meu Deus Vamos deixar ela tretar Posso bater nesse cara ali? Fica à vontade Ai, eu tô tomando pau dos piratinhos aqui Ai, eu tô tomando pau de todo mundo Nem sei o que que tá acontecendo Sim, eu tô mandando um vídeo a andar Tá O Zoro tá tretando Olha lá Olha o Barba Negra chegando Eita Olha bagunça O Luffy morreu? Não, o Luffy foi embora Olha ele aqui Eu tô com vontade de bater no ele Meu Deus Ai, eu morri Eu nem vi quem que atingiu a gente Acho que foi o poder dos caras Provavelmente Sai Ai Era o Barba Negra Era o Barba Negra Ah, eu tinha que ser É Só Só incomoda mesmo Eu quero pegar o comando do Luffy Eu tô apanhando pros iniciantes Eu não sei nem o que que eu tô fazendo aqui Olha, tem chance de tá droopando o diamante dos bichinhos Mano, tem o Barba Negra e... qual era o nome do cara do gelo? Eu não sei Eu não cheguei lá Eu não cheguei lá A Kai? Que? Eu esqueci o nome dele Ah, a gente pode jogar o Luffy na água Luffy? Dá certo, mas como a gente vai jogar o Luffy na água? É uma boa pergunta Não é? Tem muito gelo Ah, legal Vamos derreter o gelo Como é que derrete o gelo no Maniclera? Quebrando? Será? Quebra isso, sai gelo Eu tô tomando um Não quer quebrar, sai Deixa eu ver Isso é um gelo, não quer quebrar Sai o gelo Tá sem um Olha, dá pra fazer isso aqui virar muita água e a gente jogar o Luffy Eu acho que isso aqui não tem que considerar como coisa, né? Considera Ah, qualquer água Legal Cadê o Luffy? Cadê? Não sei Cadê o Luffy? Beleza Será que o Luffy morreu? Não O Zoro morreu Achei a espada do Zoro Ai, eu quero então Cadê o Luffy? Eu quero com o nome do Luffy Eu tô morrendo Cadê o Luffy? Eu tô morrendo O Baba Negra tá atrás de você É, eu tô morrendo Corre, corre Ai, eu tô com a espada do Zoro Tem um pirata atrás de mim Eu vou morrer Ai, eu coloquei a espada na banhinha, mano Como é que tira a espada da banhinha? Aí, beleza Vamos aproveitar que ele tá batendo nos outros? Vambora Ai, eu morri Morreu Eu morri Eu vou morrer também Sai, Baba Negra Socorro Ai, amor Ai, eu perdi meus paus Cadê você? Eu peguei seus paus Cadê você? Eu tô aqui onde você morreu Não, só já morri Vê meu nome Tô vendo seu nome Tô vendo Deixa eu ver se eu peguei a gomo gomo do Luffy Não Eu tô com a espada na boca, mano Eu quero a gomo gomo do Luffy Eles mataram... Eles pegam o nome? Não Eles já tem Achei! Achei! Peguei! Não entra na água antes Como é que eu como? É só você comer Como é que eu como? Comeu? Que que eu faço agora? Você tá passando mal, beleza Mas espera, ela vai passar esse efeito aí Eu tenho chapéuzinho do Luffy Tem A sua skin já tem, na verdade É, mas eu tô aqui na cara do Luffy Tá bom Você quer pão? Toma pão Ai 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 Não entra na água não doido Quer pão? Me dá pão Eu taquei lá né Só que o gelo jogou fora Vamos com a pedra Aqui ó Fiquei sem pão Beleza Tá vendo? Obrigadice Agora eu morro de fome Não é culpa não, eu te dou um pão Obrigado Você tá com um pão na mão aí Eu só tenho três Ah lá Eu já tô morrendo Aí ela vai e me bate ainda Eu quero testar nas pedras de novo com você Agacha Agacha e levanta Tá, e agora? Levanta Aí você ganhou o 2nd gear Você ganhou o 4 gear Você tem que upar pro level 20 É o XPzinho aí Você não tem nenhum Eu não sei o que que eu vou fazer Já sei, eu vou colocar comando aqui De keep inventory Ah não, melhor eu ativar pelo chat Porque senão a gente vai ficar perdendo item E se você morrer 3 vezes você perde o poder do Luffy Oh, peraí Não, não É, é pra sempre É a vida toda Fala isso pro esse Até a morte Fala pro esse Então, é a vida toda, até a morte Eu não quero Ah não, se bem que Ah não, se bem que Ai, eu falei no paciente Pois é É até a morte mesmo É Ai Ih, ele te puxou Ai Sai, eu não quero Ai, ai Ai, socorro Você consegue Ah, mas eu vou sair daqui Vou até morrer Vambora, vambora Mantei inventário Pronto Mas a gente pelo menos não perde item mais Tá Tô Ai, sai Vambora Como é que é o ataque? É pelo menos usar Sei lá Um soquinho Eu vou te puxar Aí eu te ensino Só que tem muito bicho aqui ninho Eu queria tanto poder usar essa espada aqui dos outros Pra sair da minha boca Obrigado Obrigado Por que, amor? Tô bonitinho espalhando a boca Ah, é uma gracinha Eu só não dou dano Ué Que dano? Eu não vou morrer pra dar um zumbi Espeito na unica Não é possível, né? Minha coisa Perder a Akuma no mi por causa de um zumbi Vem cá, o Baba Branca tá atrás de mim Amor, eu tô presa, socorro Te puxei Ah, obrigada Pronto Oh Minha espada é bonitinha, pelo menos a primeira pessoa? Não, ela é feia pra caramba Só na boquinha que fica bonito Foi mais linda Vou ficar com ela na mão Ai 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 Aranha Em 16 de dano que eu dou Eu sou brabo Vem cá, gente, vai ganhar essa espada Eu não sei nem usar É porque seus itens foram pro inventário Abro o inventário Abro o inventário Abro o inventário Abro o inventário Tá abrindo o inventário Cê usou o Second Geek? Cadê seu itens? Não sei Meu Deus, por que cê tá custando de flume no inventário? Amor, não me pergunte Joga Por que eu tô tomando... Ah, esqueleto Ó, faz o seguinte Agacha de novo Limpa esse inventário aí Joga essas coisinhas fora Ai, é que meus paus é legal Peguei meus paus Begrinhas Faz o seguinte Tira esses trem da sua hotbar aí E agacha e levanta de novo Que eu acho que cê vai ganhar os itens de novo Agora é importante? Não Tá, eu tenho 2, 3, N e... Tá, esse 2 é o Second Geek O 3 é o Theory Gear E o N eu não sei o que que é Mas usa o Second Geek O 2? É Ativou o Second Geek Tá E agora? Tenta agachar só pra ver Acho que o Second Geek não tem muito efeito assim Deixa eu ver aqui Acho que era pra cê ter ganhado realmente os poderes Calma aí Ah não, aqui ó Acho que isso aqui ó Hum Ah, é Ah, ok Esse aqui ó Esse pretinho aqui com essa escrita É a metralhadora Ah Esse N aqui eu não sei o que que é Usa aí pra ver O N? É Não, é só bater mesmo, segurar Tá Tá, não deu nada Você só tem a metralhadora por enquanto Ai! Oh! Oh! Vem cá 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 Eu sou o Zoro, você é o Luffy, você vai me matar Eu sou o Capitão, faço o que eu fizer com você Beleza É esse aí Eu não tô conseguindo usar mais Vem cá Eu tô tomando dano daqui onde você tá Vem cá Por que eu não consigo usar o Luffy Você tá usando Eu não sei Você tá usando Agora você não tá mais não Eu não tô não Ih, olha lá, você ativou o trigger Tá Aí, ó Tá usando Tô usando Vem cá Vem cá Não Meu Deus Eu vou chamar os piratas, eu vou chamar o Kaidu pra você Vamos procurar o Kaidu Kaidu? Não Não Vamos procurar o Kaidu Tá caçando prigo de novo, meu amor Não Ah, esse não é o Luffy Quem você tá caçando É só que eu sou muito inteligente Entendi Por falar nisso O que você achou das novas montanhas do Minecraft? Bem bonitas Realmente É bem bonitas É empolgante jogar nela Se eu tô morrendo Mas tá bom É assim Né? Eu tô te batendo? Tá Ai, desculpa Eu vou te jogar na água, hein? Eu não sei o que eu tô fazendo Ah, nele você não bate, né? Eu tô batendo Tô vendo, não Não é? Acho que eu bati no Kaidu Tá vendo, gente? Eu protejo ela Ela vai e faz o quê? Lança uma metralhadora em mim Mostra Tem que segurar pra você usar o poder Morrer 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 Olha, eu droppou um diamante Eu tenho um diamante Eu tenho um diamante Vá, pô Vem, venha, marinheiros Dá pra ter mais aqui uma kumanumi? Não, você morre se você tomar Saco É O que é? Quer ser um babão negativo? Eu também queria uma kumanumi Eu tô aqui com uma espadinha No mundo onde todo mundo tem poder Eu queria pelo menos o haki O haki Tem haki? Tem haki? Eu vou fazer o seguinte Eu vou fazer o seguinte Já estamos em 11 minutos de gravação Eu já teria acabado o vídeo Mas Vamos Eu vou te Vamos ir pro criativo agora Que eu vou te mostrar O 4G 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 Ainda não sei usar essas bagas direito Agora Você tá com o haki na mão? Pera Deixa eu ver se vai ficar vizinho Deixa eu põe aqui Olha aí Você tá com o haki na mão Tô Na segunda? Não Não Aqui ó Você tem que ativar ele na segunda Ô Sneakman O? Aê Ih, oi Ah é porque você tá com o chapéuzinho Você tá com o chapéuzinho do Luffy Tira o chapéuzinho do Luffy Continua Esquise Você ficou muito estranha, velho Sua skin tá muito estranha Olha as perninhas Meu Deus Você ganhou os poderes? Não sei Não, nem ativou Você não ganhou os poderes Você ganhou os poderes Só ficou com a skin O que que eu tô fazendo? Ah, eu tô pulando Ah, você tá pulando É verdade Eu vou comer uma gomo gomo também Quero uma gomo gomo Aê, virei o Bodmin Olha pra mim Bodmin? Olha pra mim Virei o Bodmin Virei o Bodmin Amor, como é que usa esses poderes? Ah, agacha Agacha e levanta Pra ver se seus poderes vão aparecer Talvez eles não tenham aparecido Tô normal Levantou? Não apareceu seus poderes, que estranho, cara Os meus também não Que estranho, bugou Não, eu tô meio estranhando pra mim Você tá bugada É porque você não equipou a coisa direito Nem eu Era pra esse negócio aqui ter ido pra segunda mão Só que ele não foi Enfim Não conseguimos Quem sabe num próximo vídeo, né? Hum Eu não sei Não conseguimos equipar o moto Mas sua skin ficou muito estranha também Acho que foi só um livramento mesmo Meu Deus Meu Deus Ficou muito bom Mas enfim É isso aí galera Esse vídeo ficou por aqui Espero que vocês gostaram Se vocês quiserem que a gente venha aqui de novo Pra dar uma olhada em outros addons e tal Deixa muito like aí no vídeo E é isso aí Forte abraço E valeu Valeu E free Tchau